Legendas por TIAGO ANDERSON O que é? Vamos pegar e dar a volta aqui Passar por dentro aqui E vamos seguir a véia Eu não gosto desse lugar, cara Essas fotinhas aqui, cabuloso, mano Vocês casaria nesse lugar? Eu não casaria, não Vamos lá Aqui, ó Oi, olá Cheguei, Joe Vou embora Muito bom ter a presença de vocês Puxa, aí aqui, tá Me apresentando aqui Tá, tem treta aqui Quer ver que é pra ir lá No quarto do Urem, lá em cima Onde é isso? Ah, ah, tá Acho que ia ser onde é Tem a manha de que morro lá, mano É aqui, ó Por que, velho? Eu não queria olhar no vão dos kimono Puta que pariu, mano Que desgraça Tá aqui Nesse canto aqui Olhar no vão dos kimono Lembra o Fatal Frame 3 Tinha aquela mulher pintando cabelo É aqui, não é só Aqui, não é só porra Nem é aqui, não Nem é aqui, não Ué Oh, s*** Oh, s*** Ué, não é aqui, não? Vai aqui, ó Hello! Oh, hã? Quem que é essa aqui? O que é isso? É o irmão? Ah! É o Mico! É a mesma... Mesmo lugar da foto What? Open the door Why? Why? Por que abre? Hello! Não tem nada diferente Ué? O que foi isso, Joe? Hã? Ah, é fantasma meu irmão Ai, carai Ai, carai Ai, carai Oi, pata preta Morreu? Oi Oi Ah, não deu O talento querido Aqui Vem a mulher Ai Oi Pronto É mano, parece que o ritual casamento falhou de novo Ah O Mico tá esperando, velho Pô, não pode deixar as meninas esperando, né? Elas quer casar Tá louquinha pra casar, mano Essas... Virjona aqui What? Mulher é tão assim pra casar Me expliquem, mulheres que me acompanham É tão assim Casem comigo Todas Ao mesmo tempo Não Não quero Vamos lá então, Joe Aqui é o fim, né? Pelo menos a partir daqui eu não sei o que que tem Só sei que tem uma véia Ai, eu tô falando? Oi véia A véia que tá convidando pro fundo Hum Bonito cenário, né? Será que dá pra... Acho que dá pra entrar aqui, ó Aquela parte não deu, né? O que que tem aqui, Joe? Olá Oh! Mamãe! What? Hã? Você tá viva Eu posso... Eu... Lame tochu Hã? 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 Kieta! Mamãe! Tá prendendo Eu misturo japonês aqui, né? Desculpa, desculpa É... É a força do hábito É a força do hábito É a força do hábito Ah! Molhou É a força do hábito É a força do hábito Uma yoga Ah... Vem! Venha! Vem yoga Ah, ela tá roxa O próximo ataque dela vai ser pra tirar a máscara Vem? Vem a mulher Aí Acabou Acabou Foi 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 Ok 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 Aqui Tira a porra nenhuma Ok Acabou? Acabou Yei Entrou Uuuh Não dá pra encostar A mãe dela virou um mico De mico virou mico Olha a anotação da mico-chan Anotação 3 Eu peguei a 1 Não lembro Vamos lá Será que é da minha mãe? Aqui Eu vou a partir daqui Desde quando eu era pequena Só o meu irmão Me entendia Porque eu conseguia ver coisas Que os outros não viam Mas Eu não pude falar pro meu irmão O que eu sentia pra ele E Sem Falar pro meu irmão Ele foi embora Será que ela vai casar com o irmão dela? Mesmo morando junto Eu não conseguia olhar Nos olhos dele Porque se ele olhar Ele acaba entendendo Acaba sabendo Ficar junto Era meio ruim É Porque A insegurança E a solidão Ia Ficando transparente Eu não preciso entender É Não precisa ficar pra sempre junto Naquele lugar Ah tá Ah tá Ela tava assim que Ela quer meio que Como posso falar Acalmar o sofrimento Do irmão dela Que tá segurando O portão do além Lembra lá no final Do fato do prêmio 1 Que ele ficou junto com a Quiria Quiria que chama aquela mulher E ele decidiu ficar lá selando o portão No último instante Com quem será que vai acabar? Só isso Eu quero Como posso falar? Eu quero que seja meu Me perdoa Será que ela vai chamar o irmão dela? Pra casar? What the fuck velho? What the fuck Incesto Incesto não é legal cara Eu tenho uma irmã Não é legal incesto Não que eu já tenha feito algo Mas não Não velho Não Não é legal incesto Se bem que no Fatal Frame 4 Rolou incesto Por isso que aquela menina lá Era louca A que pendurava os Os bagulho no quarto dela Ela era filha do Do Da última chefe Com Com o Manolo Que era dono do hospital Não sei se vocês lembram E os dois eram irmãos Vamos lá Hello Mamãe Vem te buscar Será que ela vai Ela tá chamando o irmão Dela Pra casar Pra os dois Acabar junto Forevermente Tá caixa aí mano Oh shit Oh shit Oh shit Nem lembro como eu chamo em mão dela Abra a menina Oh shit Casou Oh shit Não tem nada a ver Com o que é uma mulher A mãe face Mulher está em cima de mim Não tem nada a ver Cabeça Não tem nada a ver A mãe face Dela Não tem nada a ver Cabeça Cadê Não tem nada a ver Acabar Cabeça O que é isso? O que é isso? Acabou. Ai, carai, carai, carai. Deixa eu encostar, limited, 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 aah! O calerno de capa branca, será que foi aquela velha que escreveu? Vamos lá. Através do casamento com os mortos, a coluna fica infinita. Para aquela sacerdotisa que vai virar a coluna, é necessário o cônjuge. Que dó delas, né? Para qualquer sacerdotisa que seja, é muito ruim ficar sozinha dentro daquela caixa. É, sobre o casório, né? Vários, como posso falar, forasteiros, aquela galera que vem de fora, quando vai casar, eles mudam de ideia do nada, e nisso o casório acaba falhando. Talvez, aquela moça tá esperando... não, como que é? Às vezes eu sinto que aquela moça tá esperando a chegada do senhor Asuo. Asuo. E mesmo que o Asuo venha, não se sabe quem que ele vai escolher, quem que o forasteiro vai escolher. Mesmo que seja promessa, não tem como mudar o que tá mudado dentro do coração. Será que eles fizeram promessa, o Ren, com a menina lá? Nominha? Ela chama Shiragiko, né? Se não me engano. Será que aquela menina com o cabelo de cebola é a de kimono preto? Vamos abrir, vai. Mamãe, vim. Cheguei aqui. Olá. Mamãe, querida. Oi. Ela viu. Olha lá, o pôr do sol. Ela ainda ingressa pro pôr do sol. Calma aí, tá falando que ela casou, velho. Ela casou com quem? Tô muito na dúvida. Hum, ela foi guiada lá. Né? Essa é a voz da Miku mesmo, eu não lembro, velho. Aí, ó. Olha lá. É o irmão dela. Que putinha. Tá louco, irmão. Mamãe! Não, pode perdoar não. Mas já tá bem, já? Já tá bem? Fica parada, mulher! Ah! Ela casou com o irmão dela, velho! Que coisa! Minha cara de felicidade! Como ela casou com o irmão dela? Ah, o irmão dela já tava morto, já! Ah! Que cabulosa! Oi! 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 Pumba girando! Oi! Pumba girando! Ah! F***! O que? Pumba girando! O que? O que? O que aconteceu? Largue minha mãe. Largue. Largue. Mamãe. Não vá. Ué. Ué. Mamãe. 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 Ok. Ai, cara. Ai, cara. Geek. Solta minha mãe, mano. Ok. Oi. 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 Ei, cara. Oh. 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 Vai, vai, vai. Vai pegar a minha mãe assim mesmo? Vai, caralho. Oh. Oh. Mãe. Você tá bem? A menina te pegou de jeito, né? Nem é aqui que é pra ir. Porra. É assim. Cabuloso. Cabuloso. Então quer dizer que durante esses 20 anos, sei lá quanto tempo passou, a Mico, ela tava tristinha por... Oh. E aí, cara da caixa. Esse é o homem do saco, né? Da nova ligação, né? Sai daí, mulher. Tem outro? Uh. 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 Eu morro aqui. Que nem derro essa mute. Presente. Um afeta. Uh. Matrix. Uh. Uh. Eu morreu. Eu morreu. Uh. irei cara isso vai ficar assim mesmo? ok deu filho O cara velho, nem é homem. Por que você anda assim em jogo? Por que encostando você anda? Você é historiador, né? Tem que descer. Essa ilha é por aqui, mano. Embora, hemorroida. O filme tá indo embora, velho. Acho que não vai dar pra tirar ranking bom nessa parte, hein? Vamos embora, mamãe. Só descer a montanha é nóis. Partiu. Tá molhando lá o canto direito ali. Você tá vindo, né, mãe? Já vai direto pro café já. Não vai precisar voltar nada. Direto pro café já. Olha lá. Oh! 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 Sem assédio. Nem pra colocar uma roupa mais confortável, pijama, né? Sei lá. Nem pra soltar o cabelo também. Acabou? Acabou? É. Por fim, a Miku tava lá no topo da montanha. É. 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 Tem outro maiôiga. O subinoye. A casa de ligação. De laços. Onde cria laços. É. Beleza. A Miku, ela tinha feito casório com o morto lá dentro. Se for pra voltar naquela época, se for pra ficar daquele jeito, esse é meu último pedido. É. Ela falou isso e pediu algo perdão. Né? A Miku falou isso. E nisso a Miku trouxe ela pra casa. De novo. Pra casa de novo. Pro café. Então as duas chegaram juntinhas e dormiram juntas. Ok. Bonitinho. S. Ah, perguntaram o que é isso aqui. Isso aqui mostra os itens que eu tenho. Que sobraram no fim desse capítulo. E pela quantidade eu ganho ponto, tá? E pelos pontos vem meu ranking. Então com o ranking S. Ok? Ok. Agora, meus amigos. Capítulo 12. Higanko. Higanko? 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 Não é Higanko não. É algum barco de sei lá o que, velho. Mais 46% do capítulo 12. É isso, mano. Eu vou ficando por aqui, tá? Valeu pra você assistir e até o próximo vídeo então. Bye bye. Fui.